Olá alunos, sejam todos bem-vindos. Esse nosso vídeo hoje, pessoal, ele é um vídeo um pouquinho diferente, é um vídeo um pouquinho mais informal, não é aquela aula toda formal que a gente costuma fazer aqui no canal, porque eu vou usar esse vídeo para responder algumas perguntas que os alunos colocaram ali no Instagram. Eu coloquei lá para o pessoal fazer algumas perguntas no Instagram e veio muitas perguntas, então resolvi fazer esse vídeo para dar algumas respostas, porque se for a dúvida de vocês também, a gente aproveita. Então a questão que eu coloquei lá para o pessoal, vou mostrar para vocês, é a seguinte, qual sua dúvida de informática para concursos? E já aproveitando, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, que se vier muitas dúvidas e elas forem interessantes, é claro, eu vou fazer um vídeo também colocando as dúvidas e as respostas, certo? Então vamos lá, pessoal, deixa eu olhar aqui, vou com vocês aqui, eu vou lendo, eu já respondi lá no Instagram em texto, então vou mostrar para vocês a minha resposta e comentar um pouquinho em cima disso, tá bom? A primeira pergunta, então a pergunta que eu tinha feito, qual sua dúvida de informática para concursos? O pessoal disse assim, chaves simétricas e assimétricas, não entendo nadinha. Aí eu botei ali, na criptografia simétrica usamos a mesma chave para criptografar e decodificar, e na assimétrica usamos chaves diferentes para criptografar e decodificar. É fato, pessoal, aqui muita gente tem dúvida nisso, mas olha só, quando a gente fala de criptografia simétrica, ela tem esse nome, porque na criptografia simétrica existe uma chave secreta, e essa chave secreta é utilizada para criptografar os dados. Posteriormente, esta mesma chave secreta será utilizada, então, para decodificar os dados, por isso é chamada de criptografia simétrica. Já na criptografia assimétrica, aí nós temos uso de chaves diferentes. Por exemplo, quando eu vou criptografar um documento com criptografia assimétrica, nós vamos usar uma chave pública para criptografar esses dados, e, posteriormente, uma chave privada, correspondente ao par desta chave pública, mas é uma outra chave, chamada chave privada, será utilizada para decodificar os dados, por isso, criptografia assimétrica. Então, aí, respondido esse questionamento também. Vamos lá para a próxima pergunta, acompanha aí, vou botar na tela para vocês. Quais teclas de atalho diferentes no Windows 7 e no 10? E aí, eu respondi, uma das teclas de atalho diferentes é a tecla Windows mais Tab. No Windows 7 é o Flip 3D e no Windows 10 é a visão de tarefas. O que significa isso, pessoal? De fato, quando a gente pensa em algumas versões do Windows, como o caso aí da questão Windows 7 e Windows 10, nem sempre são as mesmas teclas de atalho. Uma bem típica é usar a tecla de logotipo do Windows mais Tab, que dentro do Windows 7 ativa um recurso que a gente chama de Flip 3D, que permite alternar a atividade entre as janelas num visual 3D. Já quando a gente fala aí dessa mesma tecla de logotipo do Windows mais Tab, dentro do Windows 10 ativa um recurso chamado visão de tarefas, e esse recurso chamado visão de tarefas permite ao usuário criar novas áreas de trabalho e também alternar entre essas áreas de trabalho que foram criadas. Então, aí realmente tem uma diferença. É um exemplo, tem mais exemplos de teclas de atalho que se modificam, mas esse é um bom exemplo para responder a questão. Vamos lá para a terceira questão, vamos ver o que o pessoal disse aqui. Algoritmo de hash na assinatura digital dá um nó no cérebro. Beleza, aí eu respondi. O hash, que é com a H-A-S-H, gera um resumo criptografado da mensagem, utilizado para garantir a integridade da informação. Esse é um ponto importante, pessoal. Quando a gente fala do processo de assinatura digital, a assinatura digital se utiliza de alguns recursos. Por exemplo, na assinatura digital nós usamos criptografia de chaves assimétricas, onde uma chave privada é utilizada para assinar, e uma chave pública é utilizada para verificar se aquela assinatura é realmente autêntica, se aquela assinatura é realmente válida. Mas dentro desse processo de assinatura digital, nós utilizamos também os chamados algoritmos de hash. E a função de um algoritmo de hash na assinatura digital é gerar um resumo criptografado de uma mensagem, de um documento ou de uma transação, e posteriormente esse resumo vai ser conferido. Mas a pergunta é a seguinte, tudo bem, o hash é um resumo criptografado da mensagem ou do documento, mas qual é a finalidade dele? A finalidade do hash é garantir a integridade do documento. E como assim garantir a integridade? Em segurança da informação, quando a gente fala de integridade, integridade é proteger a informação, proteger o documento contra alterações não autorizadas. Então, quando eu digo assim, ah, eu vou proteger o documento em relação à integridade, eu estou protegendo o documento em relação a alterações não autorizadas. E o hash tem essa função de garantir a integridade do documento no processo de assinatura digital. Então, mais uma resposta aí de uma questão bem interessante que surgiu ali nas perguntas. Então, vamos lá. Próxima questão, já vou botar aí no ar para vocês. Diz assim, no que focar? Essa bem específica. Eu respondi, atualmente o que mais cresce nas questões de informática são os conceitos de segurança da informação e internet. É claro que aqui, pessoal, depende muito de cada edital. Obviamente, né? Porque se o edital não traz segurança da informação, obviamente, o que focar não serve essa resposta. Mas, em regra, em linhas gerais, o que vem trazendo mais dificuldade para as pessoas nas questões de informática para concurso hoje em dia não são as questões do Word, que o pessoal já está dominando melhor, nem do Excel, que embora tenha aquelas planilhas de cálculo, o pessoal também já começou a entender que tem que estudar as formas e funções, mas segurança da informação, muita gente ainda erra as questões mais básicas, como tipos de malware, como o que acabamos de discutir, certificação digital, assinatura digital, criptografia simétrica, assimétrica. Então, a minha dica é em que focar? Hoje em dia, se o edital colocar segurança da informação e também conceitos de redes de computadores ou conceitos de internet, intranet, astranet, primeiro dê um foco atento para a segurança da informação e esses conceitos de internet, e depois sim evoluir para as outras matérias, que como nas outras matérias tem os programas, como o caso do Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice Calc, LibreOffice Writer, o próprio Windows, são questões mais palpáveis que o usuário pode experimentar. As questões de segurança e de conceitos de internet são questões muitas vezes teóricas, que o usuário tem muita dificuldade, então tem que ter uma dedicação, tem que focar mais, como a questão pediu, na parte teórica para esse tipo de questão, certo? Vamos lá para a próxima pergunta, já vou botar no ar aí, vamos ver o que foi. O senhor pretende fazer um aulão para CFO Bahia no YouTube? Eu botei sim, pretendo fazer. Pessoal, nós já temos, como eu tenho vários canais onde eu disponibilizo aulas, se vocês entrarem no canal Informática Concursos, pode até botar lá no YouTube, na pesquisa, Informática Concursos Rodrigo Schaefer do lado. Então, se vocês colocarem Informática Concursos Rodrigo Schaefer, vai vir um canal onde eu já comecei a publicar várias questões aí, de acordo com o concurso, tanto para a PM da Bahia, como também para o CFO da Bahia também, certo? Então, podem entrar lá, já tem uma informação bem precisa lá, já tem várias questões que estão disponibilizadas no canal Informática Concursos, bota Informática Espaço Concurso, Espaço Rodrigo Schaefer vai acessar lá tranquilamente, né? Beleza, vamos ver mais perguntas surgindo, vem comigo aqui, ó. Algoritmo, simplesmente assim, qual a sua dúvida do Informática Concursos? Algoritmo. Algoritmo é um conjunto de procedimentos lógicos e matemáticos que levam à solução de um problema, essa foi a minha resposta. E é verdade, pessoal, quando a gente fala de um algoritmo, o que é um algoritmo? Algoritmo é justamente esse conjunto de procedimentos matemáticos, de procedimentos lógicos, que ao final dessa sequência de cálculos matemáticos, essa sequência de procedimentos, com uso principalmente de chaves associadas, então tem o algoritmo e tem a chave, geram, por exemplo, documentos criptografados, geram assinatura digital em documentos, verificam também, por outro lado, essas assinaturas digitais, fazem a decriptação também desses documentos que foram criptografados. Portanto, os algoritmos, principalmente os algoritmos criptográficos, que é o que mais interessa para a prova, são amplamente utilizados como procedimentos lógicos, ou procedimentos ou sequência de cálculos matemáticos, para que se consiga, finalmente, então, criptografar aquele documento, ou assinar digitalmente aquele documento, ou, por outro lado, decodificar aquele documento e também verificar sua assinatura. Então, a função de algoritmos, principalmente quando a gente fala de processo de criptografia e assinatura digital, é essa, esse conjunto de procedimentos lógicos que, ao final, realizam a tarefa. Agora, um detalhe importante. Existem vários algoritmos que são utilizados. Algumas provas pedem nomenclatura desses algoritmos, como o caso dos algoritmos de criptografia simétrica, aqueles que usam a mesma chave secreta. Tem o algoritmo DES, o 3Ds, o AES, o RC, o IDEA. Nos algoritmos de criptografia assimétrica, que usam chaves diferentes, uma pública e uma privada, eu destacaria aqui o RSA, como um dos mais importantes, e também o ECDSA, que é um algoritmo de curvas elípticas, mas também é de criptografia assimétrica. E os algoritmos de hash, aqueles que geram resumos criptografados de documentos, mensagens ou transações, podemos destacar aí o MD5, o SHA, como sendo exemplos de algoritmos de hash. Certo? Então, aqui para, respondendo a questão sobre algoritmo. E vamos continuar lá. Temos mais questionamentos surgindo aí. Qual a sequência correta para aprender informática? E aí, eu botei, atualmente recomendo começar com segurança da informação e depois conceitos de internet. Essa dúvida aqui já respondi lá na questão anterior. Então, vamos para a próxima, que disse assim, estudar e aprender. Beleza. Quase como uma resposta. Qual a sua dúvida de informática para concurso? Veio estudar e aprender. Bem, aí eu dei uma dica interessante ali, pessoal. Estudar o conteúdo, criar mapas mentais e resolver questões. Isso é interessante. A ordem com que a gente estuda informática. Não adianta se atirar direto nas questões, porque isso vai causar, na pessoa que está acompanhando, vendo a primeira vez questões de informática, vai causar até um certo medo, um receio. E a pessoa vai dizer, ah, a pessoa de informática eu não gosto. Claro, por que ela vai dizer isso, que a informática eu não gosto? Porque ela foi direto nas questões, sem o conhecimento teórico, só com a prática. Isso faz ela achar as questões ou muito difíceis, ou que ela não tenha condição. Então, a ideia é, primeiro, estuda um pouco o conteúdo, depois de estudar esse conteúdo, cria alguns mapas mentais iniciais para formalizar esse conteúdo mentalmente, e depois parte para as questões. Aí, depois, repete o ciclo. Estuda novamente o conteúdo para reforçar, cria novamente um mapa mental para entender aquela matéria definitivamente no cérebro, e resolve mais questões. Então, fazendo esse ciclo, até perceber que aquela matéria já está mais tranquila, que tu já começou a acertar mais questões, aí a questão final a esse processo é justamente para fazer essa medida. Ah, agora estou acertando mais. Estou acertando mais. Estou fazendo o ciclo. Estudo o conteúdo, eu faço um mapa mental para aquele conteúdo, eu resolvo questões, e cada vez estou acertando mais questões. É essas questões, ao final, que vão medir se tu já está mais seguro ou não nesse conteúdo. Então, tem essa lógica que a gente tem que dar, né? Beleza, vamos partir para a próxima perguntinha aí. Deixa eu ver o que veio ali. Atenção, deixa eu só colocar no ar para vocês. Veio assim. Professor, pretende fazer algum intensivo ao olão para o oficial de justiça do TJ do RS? Eu botei sim, em breve vou divulgar. Como eu botei aí sim, para quem está fazendo oficial de justiça para o estado do Rio Grande do Sul, TJ RS, fica tranquilo, a gente vai fazer aí várias revisões e aulões, e também questões que a gente vai publicando de acordo com o edital desse concurso. Próxima questãozinha, já no ar aparecendo ali, dizia, o aulão da... Quando vai fazer um aulão para a banca Vunesp? Ah, isso é interessante, pessoal. Eu botei ali, o aulão da Vunesp já está disponível no canal, acompanha ali, questões e informática concurso do YouTube. Quem quiser acessar questões específicas dessa banca chamada Vunesp, já disponibilizei lá, anota aí o canal do YouTube, é só colocar na pesquisa do YouTube, questões, informática, concursos, e bota do ladinho, Rodrigo Schaeffer. Pronto, vai aparecer já as questões disponibilizadas dessa banca, ou coloca Vunesp, e do lado, Rodrigo Schaeffer. Bota Vunesp e Rodrigo Schaeffer, que vai vir as questões, já está disponibilizado lá também, né? Vamos para a próxima, para o próximo questionamento aí com vocês. Qual o seu canal do YouTube tem questões sobre o que mais cai nos editais? O mesmo que eu já passei ali antes, questões informática concursos. Questões informática para concursos é o meu canal, que é mais voltado para questões, separado aí por banca. Quem quiser o meu canal, que é separado por conteúdo, questões por conteúdo, aí tem o canal Rodrigo e Comercial Questões. Tá bom? Beleza. Continuando ali, vamos ver a próxima questãozinha ali, diz, tenho diversas perguntas, mas quero apenas lhe dar os parabéns pelo ótimo professor, que é obrigado, grande abraço e bons estudos. Valeu, sempre o pessoal incentivando, obrigado mesmo pela mensagem. E aí, continuando, mais uma questão surgindo ali, vamos ver, em questão de informática, a Vunesp é a melhor banca? E aí eu coloquei como resposta, gosto muito das questões da FGV, deixa eu botar de novo ali, isto, muito das questões da FGV e da Vunesp. E é verdade, pessoal, acho duas bancas bem objetivas e claras quando fazem questões de informática, tanto a FGV e a Vunesp, são de fato as minhas bancas preferidas pela clareza em geral, claro que sempre tem uma questão ou outra que dá um probleminha, mas em geral tem muita clareza nas questões da Vunesp e da FGV. Aí a próxima questão diz assim, qual a sua dúvida? Ele botou assim, funções lógico-matemáticas do Excel, e eu coloquei uma dica muito importante aí para quem está estudando as funções lógico-matemáticas do Excel, olha lá, a principal função lógica abordada nas provas de concurso é a função C, igual a SE, abre parênteses, tem teste lógico, ponto e vírgula V, que é a parte verdadeira, ponto e vírgula F, que é a parte falsa. Eu coloquei ali na explicação, se o teste lógico for verdadeiro, responde o segundo argumento, se for falso, responde o terceiro argumento. Então, pessoal, quando você sonha estudar funções lógicas do Excel, das planilhas de cálculo, começa estudando principalmente essa função C, que é uma das que mais cai nas provas de concurso em relação às funções lógicas. E aí é sempre a ideia, se o teste lógico é verdadeiro, responde o que está no segundo argumento, se é falso, responde no terceiro. Aqui no canal mesmo tem várias questões que eu já comentei sobre a função C, é só colocar a função C, SE, e bota lá, Rodrigo Schaeffer, ali na pesquisa, vocês vão achar várias questões que eu comento sobre essa função. Tem outras funções lógicas que também aparecem bastante, como a função E, que só retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros, tem a função O, que só retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Então tem uma variedade de funções lógicas também. Vamos lá para a próxima, vamos ver, agora já está no finalzinho aqui das questões, vamos ver ali o que veio agora. Qual o grau de dificuldade costuma ser das questões da FGV de nível médio? E aí eu botei o grau de dificuldade das questões da FGV também é considerado médio. E é verdade, pessoal, a FGV é uma banca que em informática as questões têm um grau de dificuldade médio. Não é aquela questão impossível que eu não consigo resolver e também não é dada de graça. É claro que tem questões fáceis, médias e difíceis, mas em regra ela tem um grau de dificuldade médio. Para quem estuda para a informática para concurso, domina bem aí a FGV sem maiores problemas. Próxima questãozinha, qual a diferença quando o edital cobra microinformática para a informática? Eu botei ali, microinformática direcionada para computadores de uso pessoal e a informática aborda todos os tipos de computadores, inclusive os de uso pessoal. Essa é uma diferença importante. O termo microinformática se refere aos computadores menores, os computadores de uso pessoal, um desktop de uso pessoal do usuário, um laptop, um smartphone, tablet, quer dizer, é a microinformática, certo? Quando a gente fala informática, aí nós estamos colocando tudo, não só os computadores de uso pessoal, mas também servidores de grande porte, os mainframes, que são computadores que ocupam salas-cofre, estamos colocando aí outros dispositivos, além desta microinformática, que é mais dos computadores de uso pessoal. Então, essa é uma diferença. Microinformática fala da microinformática, são aqueles computadores mais de uso pessoal do cotidiano do usuário mesmo, né? E quando a gente fala informática, abrange além desses, outros computadores e dispositivos informáticos que podem ter maior porte ou maior poder de processamento e assim por diante. Beleza, pessoal, acabou. Eram essas as principais questões que surgiram aí, eu selecionei algumas. E lembrando, se você gostou desse vídeo, gostou dessa série que nós vamos passar a publicar aqui respondendo alunos, deixa um gostei aí, se inscreve no canal e nos comentários, se tiver dúvida, coloca nos comentários desse vídeo especificamente, que eu vou usar também os comentários desse vídeo e as perguntas de vocês para fazer novas séries aqui. Tá bom, pessoal? Valeu, grande abraço a todos, até a próxima e bons estudos. e bons estudos.